na minha vida profissional. E quando é que surge o pescar de olho? O pescar de olho, na verdade, é uma coisa antiga. Pois é. É tão antigo que... É o pescar... Roja, não sei se faz. Não, eu fazia na BBC, na rádio, na rádio. Ah, pescavas ou não na rádio? E assim, eles me gozavam, me diziam, mas ninguém te está a ver. Eu disse, não, está bom, mas é comunicação. É muito engraçado. Mas é que comunicavas, tu comunicas também muito com o corpo e realmente era isso, aqui na televisão, era isso, na RTP, e fazias isto também, muitas vezes. Ainda fazes. Não, mas eu digo do final com o que eu digo, pronto. Pois, porque... Vamos lá ver, as pessoas quando estão a ouvir um jornal, ou sobretudo o jornal à noite, não é? Seja o jornal das 8 da TVI, o telejornal da RTP, ou o jornal da noite da SIC, as pessoas estão a jantar, em geral. Nós estamos a entrar na casa das pessoas. Na casa das pessoas, no momento mais íntimo da refeição. E, portanto, nós não estamos a despejar notícias, nós estamos a falar com as pessoas. E quando falamos com as pessoas, tem que ser de uma determinada maneira. É a minha visão. Admito que esteja errado. Há pessoas que até gostam de um robô que esteja ali a despejar. E é legítimo. O chamado discurso branco, não é? Exatamente, é legítimo. Não é a minha postura. Eu aprendi na BBC, quando nós fizemos uma coisa que tinha muito bom, e que eu aproveitei imenso, que foi... É...